Música O sábado, dia 1º, foi marcado pela inauguração das novas instalações da Carmelitana Autopeças e Automecânica do Sidney. O evento reuniu clientes e amigos. Com esse estabelecimento que está à altura de Monte Carmelo, à altura de nossos clientes, porque Monte Carmelo hoje é uma cidade evoluída, uma cidade maravilhosa, uma cidade bonita. Então é por isso que aqui estamos com uma loja à altura de nossa cidade e de nossos clientes. Queremos encantar vocês. A oficina está acoplada junto com a casa de peça, para a gente atender melhor os clientes. Hoje, agora a gente já tem uma sala de espera e, tipo assim, só tem a agradecer. Mais conforto para os clientes e, assim, sem nossos clientes, a gente não tinha conseguido nada. Então, assim, primeiramente o cliente. Entendeu? Que, como Monte Carmelo é uma cidade pequena, acaba que a gente fica amigo do nosso cliente. Então, assim, a gente não tem como cliente, mas a gente tem como amigos. Além de conferir as novidades do local, os participantes acompanharam tudo com uma grande festa e música ao vivo. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, participando dessa reinauguração da loja, né? E a gente viu crescer essa loja desde o comecinho. E a gente vê, assim, que tamanho que ficou a empresa Carmelitana Autopeças, né? É uma satisfação grande da gente, como cliente, estar aqui participando desse momento, né? E a gente fica muito feliz da cidade hoje ter uma loja desse tamanho, com essa grandiosidade que está a Carmelitana Autopeças. A Carmelitana Autopeças oferece aos seus clientes uma grande variedade de peças. A nova loja da Carmelitana Autopeças está preparada para atender todos vocês, com amplo espaço, estoque completo e sempre com melhor atendimento. Carmelitana Autopeças é distribuidora também, tá? Estamos aqui hoje fazendo um grande evento e esperando todos vocês aqui vão conhecer as nossas novas instalações. E para completar o serviço, a automecânica do Sidney conta com excelentes profissionais. Estamos aqui para atender vocês, nossa equipe é nota 10, uma equipe totalmente preparada, nossa equipe de mecânicos também altamente especializados, a melhor autopeças e a melhor mecânica da cidade. Queremos encantar vocês, queremos continuar sendo a primeira opção em autopeças e mecânica de Monte Carmelo.